Olá, uma nova perspectiva para o núcleo hospital universitário promete uma gestão mais transparente e cautelosa. Sob nova direção e adesão à empresa brasileira de serviços hospitalares Emser, o HU vai passar por auditorias a cada dois meses, receber recursos e novos servidores. Estes foram os principais pontos levantados na coletiva de imprensa que apresentou o novo diretor do HU, Cláudio Saab, e que você confere nesta edição do jornal UFMS. E a gente mostra também a chegada de novos servidores que vão colaborar na manutenção e expansão da infraestrutura da universidade. E veja ainda, novos diretores tomam posse e o UFMS implanta FAENG, Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Geografia na cidade universitária. Seminário Unigoverno e Sociedade no Controle à Violência contra Idosos em Mato Grosso do Sul. Quarta edição do Workshop de Desenvolvimento de Software possibilita a interação dos acadêmicos com o mercado de trabalho. Mais conhecimento e intelectualidade. Projeto incentiva o hábito da leitura no espaço da biblioteca. Fazendo escola ganha centro de treinamento e otimiza atividades de ensino, pesquisa e extensão. Meio Ambiente. Projeto promove ações de sustentabilidade com reutilização de sacos plásticos. Essas e outras notícias você confere agora. Fique com a gente. O Jornal UFMS está no ar. Nós começamos essa edição do Jornal UFMS mostrando que o novo diretor-geral do Núcleo Hospital Universitário apresentou à imprensa as medidas de planejamento durante sua gestão e melhorias no atendimento à população. A direção do HU está sob orientação do médico ortopedista Cláudio Vanderlei Lúr Saab, que assumiu o cargo no último dia 27 de maio. Durante a entrevista coletiva à imprensa, o vice-reitor João Ricardo Tognini e o novo diretor do HU Cláudio Vanderlei Lúr Saab apresentaram metas e mudanças na prestação de serviço do Hospital Universitário. O hospital, como já é sabido de todos, é uma entidade muito complexa para auto-gerenciamento. Ele funciona 24 horas, está interligado vários serviços, inclusive serviços de prestação de serviços terceirizados. E isso nós estamos tomando pé da situação em relação a como está o funcionamento do Hospital Universitário. Vários contratos, ou seja, já foram revistos. Todos os contratos terceirizados vão ser revistos. As medidas principais que nós fizemos foram, como é sabido de todos, atacar principalmente os setores onde o HU envolve o setor de compras, onde teoricamente a gente tem uma limitação orçamentária e essa limitação sempre sai do que é chamado custeio do hospital. Então, por isso, é uma das medidas primárias, foi saber realmente a relação receita-despesa do hospital, como ela se encontra e são essas medidas que os técnicos, hoje, que compõem a atual diretoria, que a gente trouxe para cá, que são dois economistas, e praticamente está me fazendo essa leitura de como está a situação econômica do Hospital Universitário. Ainda de acordo com o diretor Cláudio Saab, a reestrutura do hospital é uma das prioridades para a melhoria no atendimento à comunidade. Essas obras já têm sido voltadas desde o ano de 2011, onde são feitos planejamentos estratégicos pelo MEC, onde as obras são listadas, são planejadas, existe todo um projeto do MEC, onde são liberadas verbas conforme, são chamadas de empenhos, a gente não chama de verbas, são os empenhos liberados pelo MEC, para que a gente possa ocorrer toda essa reorganização que não está ocorrendo só no Hospital Universitário daqui, estão ocorrendo nos 46 hospitais universitários do Brasil. Nós temos esse planejamento até 2014. Já existe, inclusive, este direcionamento das obras em relação à nova modalidade que o Hospital Universitário já aderiu. Criou-se uma empresa brasileira de serviços hospitalares, que é a EBSERG, isso está no site do MEC, está aberto a todos, e essa empresa brasileira foi, em 2011, foi criada, está intimamente, é um braço do MEC, que ela está responsável por essa reestruturação atualmente. Além de apresentar o planejamento e as mudanças no hospital, o diretor também destaca a importância da transparência durante a administração. Vai ser a transparência administrativa em realocamento de todos os recursos públicos que são encaminhados para que o Hospital Universitário possa continuar o seu planejamento estratégico no refinanciamento das universidades em si, nas obras e no atendimento à população. Os campos do interior e centros acadêmicos da capital receberam novos diretores. A cerimônia de posse contou com a presença de pró-reitores e representantes de outras unidades e também da comunidade acadêmica. Tomaram posse diretores de algumas unidades da administração setorial da UFMS. Os novos diretores foram empossados após a consulta à comunidade no dia 10 de junho. Com certeza nós vamos crescer, crescer tanto na qualidade do ensino de graduação como na quantidade de cursos de pós-graduação. Para isso, eu conto com os diretores para melhorar os indicadores de produtividade da nossa instituição em cada campus, faculdade, instituto, enfim, em todas as unidades da universidade. O mais importante de tudo, alguns problemas que nós temos com relação à graduação, índices de evasão muito altos, a baixa procura por alguns cursos, então a nossa intervenção será, obviamente, nesse sentido. E aí, realmente, uma coisa que está faltando em aqui da UANA é a verticalização. Não temos nenhum programa de mestrado hoje, então é um desafio. Nós pretendemos desenvolver essa política, no sentido de trazer para esta região, que é muito importante no Estado, a possibilidade dos nossos graduados continuarem seus estudos. O diretor da Faculdade de Odontologia ressaltou a importância da nova gestão para contribuir com o crescimento da universidade. A sociedade, ela está se desenvolvendo, requerendo cada vez mais da universidade um crescimento, tanto em termos de ensino, de pesquisa, de extensão e de assistência. Eu tenho a certeza absoluta de que essa sociedade pode esperar dessa nova administração um avanço em todos esses setores para que nós possamos estabelecer vínculos no cenário não só estadual, mas também no cenário nacional. O principal é a vontade de trabalhar, a vontade de auxiliar a administração nos passos seguintes e que a UFMS seja cada dia mais fortalecida e se torne referência aí no centro-oeste e também no cenário nacional. A reitoria impulsou ainda novos servidores que vão colaborar na expansão e manutenção da infraestrutura da universidade. Com a demanda de projetos previstos no plano de desenvolvimento institucional, a reitoria impulsou 11 novos técnicos administrativos, que serão lotados nas pró-reitorias de administração e de infraestrutura. Ao longo da história dos últimos 30 anos, a nossa instituição e principalmente o quadro de técnicos não teve uma política muito voltada para a reposição das aposentadorias, das exonerações. Então a gente sempre teve um quadro aquém das necessidades. Foram empossados três arquitetos urbanistas e oito engenheiros civis, sendo quatro para a área da construção civil, dois para estruturas e dois profissionais para a área hidrossanitária. Sou engenheiro civil formado aqui pela Universidade Federal. Para mim vai ser uma experiência muito boa poder assumir esse cargo como engenheiro civil, fazendo parte do corpo técnico administrativo. Vejo que tenho muitas oportunidades tanto de aprimorar nos meus conhecimentos aprendidos na universidade, como também desenvolver outros trabalhos, vários outros aprimoramentos junto aos alunos, junto à estrutura organizacional aqui da universidade. Então eu vejo que para mim, como recém-formado, vai ser um aprendizado muito grande. A arquitetura é boa porque ela te dá um leque de opções, então a gente pode trabalhar desde obra, desde orçamento. Então é um leque muito grande, mas eu espero contribuir e melhorar a UFMS, se possível até os arredores da cidade. Tentar melhorar a vida das pessoas através da arquitetura. Docentes, técnicos e acadêmicos participaram do processo de consulta para a composição da lista tríplice ao cargo de diretor da Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, que elegeu o professor João Anofre Pereira Pinto. A FAENG foi criada após o desmembramento do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, o antigo CCT. O desmembramento possibilitou também a implantação dos institutos de Química, Matemática e o Instituto de Física. Passam a ocupar a direção destes institutos, respectivamente, os professores Lincoln Carlos Silva de Oliveira, Patrícia Sandalo Pereira e Doroteia de Fátima Bozano. E veja a seguir. Cresce o número de crimes contra a pessoa com mais de 60 anos de idade no Estado. E plano de combate à violência ao idoso, que é pôr em prática as ações previstas no Estatuto. E mais. Projeto em Biblioteca incentiva estudantes ao hábito da leitura. Não saia daí. Voltamos em instantes. Divulgue o seu talento na tela da TVU. O Todas as Artes quer mostrar a força do artista local. Para participar é fácil. Entre em contato com a nossa produção. 33457023 ou tvu.ccs.ufms.br Todas as Artes, o melhor do universo artístico e cultural de Mato Grosso do Sul. Todas as Terças-feiras, a comunidade pode realizar compras na Feira Agroecológica da UFMS. Frutas, hortaliças e legumes cultivados em sistemas ecologicamente equilibrados, livres de hormônios e agrotóxicos. Visite a feira no corredor central da UFMS, das 7 da manhã às 3 da tarde. A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Célia Maria Silva Corrêa Oliveira, se reuniu com as três comissões que irão conduzir os processos administrativos disciplinares. A reunião aconteceu após a reitora receber o relatório final da comissão de sindicância investigativa e instaurar os PADs. Em reunião, as comissões que irão conduzir os processos administrativos disciplinares tomaram conhecimento sobre os fatos que originaram a sindicância investigativa. Os membros também receberam os processos para dar início ao cronograma de trabalho. O objetivo dessa reunião hoje foi para conversar com os membros das três comissões que nós constituímos, comissão de processo administrativo disciplinar. Duas dessas comissões vão atuar em três processos e uma terceira em dois processos. Essa reunião foi para explicar como é que esses processos foram instaurados. Eles foram instaurados com a conclusão de um relatório que a comissão de sindicância investigativa estava trabalhando. Essa comissão conseguiu, através de uma matriz de responsabilidade, detectar os servidores que cometeram supostos ilícitos naquele relatório promovido pela CGU, que cria indícios de irregularidades aqui dentro da instituição. Então, através dessa matriz de responsabilidade, nós detectamos os servidores que supostamente cometeram os ilícitos. E essas comissões servem para oportunizar a defesa para esses servidores. É para isso que serve um processo administrativo disciplinar, um PAD. É para que eles tenham o direito da ampla defesa e do contraditório. Essa comissão foi feita com um grupo de trabalho nosso, com a equipe da Auditoria, para fornecer qualquer apoio técnico dentro das nossas competências para os membros da equipe das comissões. Esse auxílio pode ser desde algum documento que ela precise, ou até de alguma ajuda para tirar alguma conclusão que ficou um pouco obscura nos nossos trabalhos, solicitar a CGU, a polícia, algum documento que não foi mencionado, para justamente não parar nenhuma dúvida a respeito de quem fez o que dentro do processo. Para desenvolver com agilidade e seriedade todas as apurações, a reitora da instituição pediu empenho aos membros da comissão investigativa. Eu quero, nesse momento, pedir para vocês um apoio e uma atenção especial para esse problema. Porque a universidade precisa caminhar. E nós precisamos, o mais rápido possível, resolver essas questões. E eu conto com vocês. Eu quero dizer que a reitoria está de portas abertas para dar informações, para dar explicações e fazer, tirar as possíveis dúvidas, se a gente puder. Então, colaborar também com o trabalho de cada um. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social realizaram um seminário para a elaboração do plano de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Durante dois dias, conselheiros e profissionais de vários municípios do Estado participaram de um intenso debate sobre a criminalidade que vitimiza as pessoas com mais de 60 anos de idade. O objetivo do encontro foi de fomentar um plano para definir ações para o enfrentamento à violência contra os idosos. Nós estamos discutindo a temática do envelhecimento, da nossa população, a transição demográfica da população brasileira e especialmente de Mato Grosso do Sul, trazendo à tona os grandes desafios que estão postos para a sociedade brasileira para o combate à violência, entendendo que Mato Grosso do Sul tem altos índices de violência, nossa população envelhece de forma acelerada e nós não estamos preparados para isso e principalmente não estamos preparados para tratar a violência com a urgência que ela necessita. Dados apontam que Mato Grosso do Sul desponta como o sexto Estado com maior população idosa do país. Em 2012, foram constatados 489 casos de violência contra pessoas idosas. De janeiro a abril deste ano, o número de denúncias passa de 300 casos. Mas a presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa afirma que essa estatística pode ser ainda maior, pois muitas vítimas não denunciam por medo e coação. A violência acontece nos órgãos públicos, nas instituições privadas, em inúmeras situações, nas agências de banco, nos supermercados, nas lojas, mas o grande agente violador é a família. E nós temos, com mais de 60% dos casos, são os filhos e filhas que violam o direito dos seus pais. E aí, de uma certa forma, a nossa grande reflexão é de que nós precisamos realmente fortalecer os laços familiares, discutir com essas famílias as suas dificuldades, as suas limitações para o atendimento adequado. E para mudar este cenário, o plano pretende pôr em prática o cumprimento do Estatuto do Idoso, criado pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Especialistas afirmam que essa consciência precisa crescer em toda a sociedade, modificando hábitos, usos e costumes. Nossa sociedade não valoriza o idoso. O japonês tem, em todos os idosos, eles têm uma referência, porque acham que o idoso ali é uma fonte de cultura para ele. E nós não. Nós somos uma sociedade insolidária, que quando o indivíduo fica mais idoso, a gente diz assim, já está caduco, está velho, fica para lá. Então, o idoso vai sendo escanteado. Por quê? Por falta de educação, por falta de cultura. Nós não temos cultura para poder avaliar o saber que o idoso tem. E os principais tipos de violência contra idosos são maus tratos, abusos físicos, psicológicos, sexuais, financeiros, abandono e negligência. E até mesmo a autonegligência, quando há recusa de receber cuidados com a saúde e segurança, também é considerado crime contra a pessoa idosa. O projeto de extensão do Coral Infanto e Juvenil da Universidade está com pré-inscrições abertas para crianças de 6 a 12 anos. Os ensaios serão aos sábados, das 9 às 11 horas, e terão início no mês de agosto. Mais informações pelo e-mail coroinfantojuvenil.fms arroba gmail.com A Faculdade de Computação realizou o quarto workshop de engenharia de software. O evento proporcionou aos participantes maior integração e contato com este mercado da tecnologia. Profissionais e anomados da academia e da indústria de várias regiões do país trocaram conhecimentos com os alunos da Faculdade de Computação durante a quarta edição do workshop de engenharia de softwares. O evento também proporcionou aos participantes estreitar os contatos e estabelecer parcerias com projetos para alavancar a indústria de software no estado. Nós aqui na academia nós procuramos apresentar também vários estudos de casos práticos mas o mais importante é mostrar como ocorre o desenvolvimento de software quais são as necessidades e as dificuldades principalmente das empresas locais para que a gente possa mostrar como essas técnicas que são aprendidas dentro da sala de aula como elas podem ser aplicadas dentro de um ambiente industrial. Membro do Centro de Informática da Universidade Federal do Pernambuco o professor Fábio Queda falou sobre os processos de inovação. O pesquisador que também é diretor-presidente do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife o César apresentou as experiências sobre engenharia, educação e empreendedorismo no desenvolvimento de softwares. O Brasil tem alguns institutos de inovação associados a empresas o César não é o César é uma associação independente e ela é nessa condição de associação independente instituto independente inovação maior instituto de inovação do Brasil. O César tem hoje perto de 600 funcionários um faturamento da ordem de 80 milhões de reais por ano e trabalha o processo de criação de soluções de pensamentos estratégicos sobre o futuro da tecnologia e como transformar esses pensamentos estratégicos como transformar ideias em produtos que efetivamente vão para o mercado e vão para o mercado através de soluções para clientes ou então através da criação de empresas de empresas startups empresas formadas por empreendedores na maioria das vezes jovens oriundos da universidade empresas que vão levar essas inovações para o mercado. E agora falando de educação Rodrigo nossa equipe encontrou um projeto que acontece mensalmente na biblioteca estadual doutor Isaías Paim que busca incentivar o hábito da leitura e olha o que encontramos por lá. Uma árvore bem gorgeada em poucos segundos passa a fazer parte dos pássaros que a gorgeiam. A poesia de Manuel de Barros se destaca nos desenhos pantaneiros. Em homenagem ao poeta e ao Dia Mundial do Meio Ambiente a biblioteca estadual Isaías Paim reservou um espaço mesclando arte e literatura. Esses trabalhos foram produzidos por alunos e adolescentes dos caços de Campo Grande especificamente é o da Moreninha que é o Alair Barbosa de Menezes são alunos que participam de projetos como Pro Jovem Ciranda e o grupo de produção de cerâmicas Madre Terra. A biblioteca desenvolve também ações pedagógicas para incentivar o prazeroso hábito da leitura e quem gosta de viajar no universo literário a biblioteca ainda oferece uma programação especial no período das férias. Esse ano nós estamos na terceira edição do projeto Férias na Biblioteca que é um projeto que é oferecido a toda a população onde nós desenvolvemos ações pedagógicas e de incentivo à leitura e que são tardes e manhãs de atividades abertas ao público por meio de inscrições e essas crianças passam uma tarde aqui conosco ou uma manhã conosco desenvolvendo atividades lúdicas pedagógicas com o intuito de incentivar a leitura. Veja no próximo bloco a administração expande a estrutura da Fazenda Escola e possibilita novos projetos de pesquisa e extensão. E estudantes que moram no interior mostram em Campo Grande o trabalho realizado com a reciclagem. Até já! A indústria em nome das cidades apresenta Eldorado uma cidade que antes de existir de verdade existia como lenda na imaginação dos espanhóis no tempo das colonizações. É que eles acreditavam que na América Latina existia uma cidade secreta toda feita de ouro a famosa Eldorado para encontrar vasculharam o continente inteiro só esqueceram de procurar no futuro. Não é que centenas de anos depois a Eldorado apareceu na cabeça do astrólogo Omar Cardoso? Foi ele que teve a ideia de fundar no Mato Grosso do Sul a cidade de Eldorado uma homenagem a toda essa história e em 1980 a lenda virou cidade feita de ouro? Não! Feita com muito carinho tem coisa mais valiosa Tendo como símbolo a árvore do conhecimento a Biblioteca Central tem a missão de oferecer fontes bibliográficas para o desenvolvimento da pesquisa do ensino e da extensão universitária contribuindo para o desenvolvimento científico tecnológico e cultural Órgãos como o MEC e a CAPES exigem acessos a bibliografias cada vez mais amplas e atuais dentro das universidades Além do acervo de livros e revistas científicas a Biblioteca Central oferece pesquisa gratuita à base de dados de livros eletrônicos e do portal de periódicos da CAPES Em seu novo prédio acessibilidade conforto segurança e ergonomia transformam as horas de estudo num agradável encontro com o conhecimento Visite a Biblioteca Central O Grupo de Teatro Identidade divulgou o edital e regulamento da Semana Cultural MS em Cena Os grupos teatrais poderão se inscrever até o dia 31 de agosto Serão selecionados 10 espetáculos para se apresentarem no mês de novembro na cidade de Três Lagoas na região do Bolsão O evento é uma parceria entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o Departamento de Cultura da Prefeitura de Três Lagoas Mais informações no site do Grupo Identidade que aparece no rodapé da sua tela A Fazenda Escola da Faculdade de Medicina Veterinária e Zotecnia da UFMS ganhou um centro de treinamento Com o CT as aulas ganham mais dinamismo otimizando a prática das atividades de ensino pesquisa e extensão Localizada no município de Terenos a 30 quilômetros de Campo Grande a Fazenda Escola da Faculdade de Medicina Veterinária e Zotecnia conta hoje com infraestrutura arrojada o que garante o bom desempenho prático e teórico aos cursos ainda mais agora com a implantação de um centro de treinamento O projeto foi idealizado pelo ex-diretor da FAMES e com o apoio da administração foi possível a realização desse antigo desejo O prédio que estava desativado foi reformado para receber eventos cursos e aulas além do espaço para ensino a estrutura contará também com acomodações para pernoite O objetivo principal é como é um recurso do PNAES atender aos alunos bolsistas de permanência que desenvolvem suas atividades na FAMES então isso é um espaço prioritariamente destinado a eles que fazem atividades de acompanhamento de projetos mas também logicamente para a estrutura não ficar subutilizada poderá ser utilizada para cursos existe também agora um projeto da professora Camila que é de treinamento de mulheres de assentamentos rurais que também vai um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq que vai utilizar a estrutura e logicamente outros treinamentos e até mesmo em aulas práticas esse projeto de extensão ele chama Viva Ovinocultura Mulher ele é destinado ao treinamento de mulheres na ovinocultura ele é apoiado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres então ele é financiado pelo CNPq e a gente vai atender aí mulheres em especial mulheres que tenham filhos de 3 a 10 anos nós também daremos essa oportunidade também teremos uma sala de acolhimento infantil com interação com outros cursos da universidade como pedagogia e a gente vai poder aumentar o leque de oportunidade profissional para essas mulheres principalmente porque na agricultura familiar a ovinocultura principalmente é uma atividade que pode deve ser desenvolvida pela mulher que muitas vezes fica em casa está na propriedade e ela vai poder ser capacitada inclusive vai trocar experiência com outras mulheres na mesma situação para que ela possa desenvolver essa atividade de uma melhor maneira possível a ampliação da infraestrutura da Fazenda Escola possibilita melhorar ainda mais o desempenho da instituição na pesquisa no ensino e na extensão aqui os alunos desenvolvem atividades como ovinos de corte equinos ovinos apicultura e sonocultura a expectativa é implementar ainda a criação de peixes e aves além da bovinocultura de leite vários alunos do PET trabalham com esses setores aqui no centro a gente pode dar curso a gente pode fazer algum evento aqui que a Fazenda Escola ainda é um pouco conhecida muita gente da faculdade ainda nunca visitou não conhece ou às vezes nem sabe então isso vai fazer vai popularizar um pouco a Fazenda Escola e vai ser mais umas portas abertas para a gente conseguir fazer todos os nossos projetos todas as nossas ideias Fazenda Escola é a vivência da minha profissão é o que eu vou estar fazendo mais tarde animais de produção você tem que ver como que o animal ele come como que é como que é o dia a dia do animal em tempos de sustentabilidade a reutilização de saquinhos de lixo Gabriela é uma atividade essencial nos dias atuais e essa iniciativa vem ganhando apoio na cidade de Terenos Alunos de uma escola do município estiveram em Campo Grande para expor um trabalho voltado a este tipo de reciclagem veja na reportagem de Tânia Pardinho e Brandão Miranda Vestidos longos curtos cheios de detalhes as cores se misturam com a arte de reciclar o que era para ser lixo tudo foi transformado em matéria-prima os modelos são variados a criatividade planejada o brilho da latinha deu charme para esse vestido de princesa este é um balonê confeccionado com jornais os copinhos descartáveis com papel de doce embelezou o longo até a lona se destacou com as cores no preto e branco tudo foi criado por um objetivo os alunos tiveram a ideia de mostrar a sustentabilidade e a preocupação que eles têm com o nosso meio ambiente através da confecção de vestidos de festa com material reciclado e mostrar que é possível o reaproveitamento dos materiais esse trabalho foi feito para incentivar envolver mas principalmente conscientizar as crianças sobre a preservação do meio ambiente os alunos pensaram em tudo além do reaproveitamento dos materiais depois de pronto as meninas ainda desfilaram com os vestidos pela cidade houve todo um percurso então eles fizeram a concepção do trabalho através de desenhos a separação do material várias aulas ela foi planejando com os alunos até chegar o momento crucial da confecção mesmo das peças e posterior um desfile que foi realizado no aniversário da cidade lá na fotografia é possível ver a gratidão e a felicidade das jovens de poder ajudar de alguma forma o planeta terra E nós encerramos essa edição com imagens da mostra patrimônio histórico e cultural nossa identidade as fotografias exploram as paisagens naturais os costumes e o patrimônio arquitetônico de Mato Grosso do Sul as imagens foram selecionadas no primeiro concurso de fotografias do Museu da Imagem e do Som outras reportagens do jornal FMS e demais programas você encontra na nossa página na internet obrigado pela sua companhia pela sua audiência e até o nosso próximo encontro até mais tchau Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul